Olá pessoal, hoje faremos duas viagens rápidas. A primeira de Vissosa para Erfalia, e a segunda de Raul Soares para Karatinga. O modelo selecionado é o Apache VIP 4ª geração. Mapa produzido pela E.E.A. versão 1.47. Mapa produzido pela E.E.A. versão 1.47. Mapa produzido pela E.E.A. versão 2.48. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.